E aí jovens como é que tá hein aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech e hoje uma dica de dois temas aqui para levar o seu Xiaomi em outro nível tá principalmente se tiver com a MIUI 13 aí fica bonito mesmo então antes de mais nada dessa aí se inscreve no canal não vamos perder tempo tá talvez sejam três três temas vamos ver aqui como é que vai andar a carruagem primeiro tema é esse aqui tá que eu vou ver se eu lembro o nome eu vou pegar os ícones próprios dele o tema primeiro é esse aqui ó noturno noturno V13 eu vou aplicar ele aqui e eu vou fazer diferente eu vou mostrar como é que você vai baixar também tá então vamos lá não precisa tá na região Índia tá para baixar esses temas olha a central de controle desse tema mano eu sei que tá dando um reflexo aí olha a central de controle o problema é que ela dá uma bugada e aqui em cima não parece os controles por exemplo de editar e galeria então e de editar e configurações isso aí eu achei meio chato então vamos para as configurações olha as configurações desse tema para quem gosta de uma coisa mais escura mais dark principalmente para quem tem tela molé de velho isso aqui é sensacional porque todo mundo sabe que o preto do molé de não é iluminado então quanto mais escuro você usar o tema olha o a tela de bloqueio desse tema que top então quanto mais escuro você usar o tema mais bonito é mais bateria você vai render para você ir tá bom então eu achei sensacional isso aqui tá é esse tema muito bonito o widget dele não é esse tá aqui nos temas você pode ver o widget dele como é que é e aí vamos aqui vir para uma ideia estelar para mostrar como é que a gente vai baixar esse tema ok então eu vou vir aqui nas nos no aplicativo de temas e vou pesquisar aqui em cima aqui ó a pesquisar aqui o noturno V13 só que é noturno com dois testa ali corrigiu eu vou pegar aqui com dois três com dois três tá e vou pesquisar vamos ver se eu vou achar ele aqui e lembrando-me 10T light também tá na MIUI 13 Global tá então aqui ó o noturno V13 vamos baixar ele aqui beleza baixei vou aplicar ele e eu só não gostei dos ícones dele cara achei que os ícones dele podia ser um pouco mais escuros tá eles tem essa borda branca eu achei interessante olha central de controle top demais né aqui abriu foi a agenda vou abrir aqui as configurações olha para você ver que top que tá isso aqui meu meu Mi 10T light nem tá em 120 Hz deixa eu voltar aqui meu tem 60 como é que você percebe cara então esse foi o primeiro tema tá muito bacana muito top tá esse tema é sensacional muito bonito mesmo como você pode ver pega de boas aí na MIUI 13 com todas as funcionalidades o segundo tema é um que a galera me perguntou bastante que é o BAT V13 tá esse tema aqui é sensacional cara eu gostei muito desse tema até usei ele uns dias aí tá então vamos aplicar ele aqui eu uso o widget modificado eu já fiz vídeo desse widget cara tem gente falando que esse widget puxa a bateria velho ele puxa a mesma bateria que qualquer widget que você usar aqui tá olha a central de controle desse tema cara que doideira e vamos aqui para as configurações assim mas configuração mudou vamos lá fazer um negócio mata tarefa e aqui entra nas configurações de novo olha aí olha que top essas configurações cara só que tem um detalhe cara que eu esqueci de mostrar no outro vídeo no outro tema se você tirar o modo escuro o tema perde a função cara então a maioria dos temas estão funcionando melhor no modo escuro cara interessante né isso deve ser por causa da crescente das telas AMOLED principalmente entre os xiaumes tá porque todos os xiaumes lançados recentemente se eu não me engano vieram com tela AMOLED poucos vieram com tela IPS tá então acho que essa crescente tá fazendo com que os temas fiquem melhores no tema escuro então vamos lá baixar esse tema aqui também também você vai vir em temas mesma coisa mesma história tá vamos voltar aqui e vamos apagar aqui sol noturno e vamos escrever BAT BAT V13 vamos buscar ele aqui e ele tá aqui ó esse tema eu gostei bastante que eu gosto muito do Batman cara então vamos lá aqui ó ó tá baixando aqui eu já tô mostrando para vocês como é que faz cara e outra não precisa nem por região Índia tá vou falar mais uma vez aí ó baixou tá aí o tema bem bacana configurações olha que top tema muito legal mesmo tela de aqui vamos ver a tela de bloqueio ela puxa tela de bloqueio original da xiaume tá ela não altera a tela de bloqueio mas não dê mais aqui é isso aí sensacional certo bom eu falei que era só dois mas eu vou mostrar um de lambuja aqui tá esse aqui ó Collage V13 sistema também achei ele bem bonito apesar dele ser mais básico mas eu achei bem bonito esse vídeo vou aplicar ele aqui o tema aplicado eu gostei dos wallpapers tá fica uma coisa mais bacana central de controle também muda totalmente tá e aqui ó se você clicar aqui ó um clique só você altera os wallpapers e são wallpapers bem bonitos cara eu gostei mais desse aqui tem um xizinho aqui embaixo você clicou no xizinho ele e sai sensacional bem bonito isso aqui tá aqui as configurações mudam pouquinha coisas não mudam apenas os ícones e se você tirar o modo escuro os ícones voltam para o padrão tá então é mais uma uma aí que só modifica no tema escuro tá vamos matar tarefa aqui para ver se modifica mais alguma coisa não não modifica são basicamente isso aí vamos para a tela de bloqueio a tela de bloqueio também puxa a tela de bloqueio original da Xiaomi mas é um tema bonito e eu gostei dos ícones desse tema cara apesar que aqui no no Pocophone você pode alterar os ícones assim como eu já mostrei em vídeo então vamos baixar esse tema aqui também para gente ver como é que ele fica aqui na MIUI é vamos voltar então é o Collage né ele tá aqui ó Collage V13 clicou e fatiou e baixou beleza vamos aplicar vamos aplicar ele aqui ó e é isso aí temos aplicado a relógio dele aqui em cima relógio bem bacana a central de controle as configurações também mesmo estilo mesma coisa do Mi 10 T-Lite do Pocophone F3 ou com F3 aqui certo bom galera então é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau